Senhoras e senhores aqui presentes, vou ser mais simplificado a saudação, senhor deputado, eu vou direto ao assunto, eu fico feliz, senhor prefeito, por essa propriedade, por esse trabalho que o senhor está fazendo, iluminar o estádio. Quando o senhor deputado falou da segurança pública, apoiar o esporte é segurança pública. Então, eu aqui, como vereador e como esportista, já disputei cinco ou seis campeonatos nesse estádio. Lembrando, o senhor falou que sempre escurece na hora de terminar o jogo, realmente, e isso não vai acontecer mais. Por que eu falo que esporte é segurança pública? Porque, quando se abre um estádio na parte da manhã, e se enche de jovem, e quando estão ali dentro, não estão bebendo, não estão fumando, e dentro dos recintos, esportista, não tem tráfico de droga. Não tem tráfico de droga. Então, parabéns a essa iniciativa, e que vem acontecer campeonato na parte da manhã, na parte da tarde e à noite. Dessa forma, nós vamos conseguir tirar os jovens das ruas, das drogas. Eu, na minha fala em Pedralba, eu sempre debato isso. Senhores prefeitos, senhores vereadores, senhor deputado, vamos apoiar de coração o esporte, independente de qual seja, futebol, natação, vôlei. A capoeira, que sempre eu trabalhei com a capoeira, isso é a melhor maneira de se conscientizar os jovens e conseguir que o futuro da nossa nação seja melhor. Está aqui o sargento Menezes, que durante o tempo que esteve em Pedralba, acompanhou o meu trabalho e sabe dos bons resultados que o esporte traz para os jovens, para as crianças. Porque durante esses 35 anos que eu trabalhei e trabalho com esporte, nós temos resultado muito importante na nossa cidade de Pedralba. Então, eu aqui peço às autoridades que dêem total apoio ao esporte. Parabéns, Rogelinho, por esse trabalho que continue e vista na educação e no esporte. Dessa maneira, o senhor vai conseguir segurança a pública para a cidade. Muito obrigado.